Não tem como não começar esse vídeo sem falar que a Atlus fez mais em um ano do que a Nintendo em décadas, levando em consideração localização de jogos relevantes para o português brasileiro. Pois é, a Atlus lançou até agora em 2024 3 grandes jogos e um já está confirmado. Então teremos 4 jogos gigantescos com muito texto, jogos relevantes totalmente em português brasileiro. A Atlus abriu a porteira com o Persona Trailer Load, o primeiro jogo da franquia a receber localização aqui para o português. Depois veio o Persona 5 Tética e agora recentemente eles lançaram Shin Megami Tensei 5 Vagency. Primeiro jogo também da franquia a receber localização para o português. E já confirmaram galera o próximo jogo deles que é o Metaphor Refantásio também terá localização para o português brasileiro. Somente em 2024 temos 4 grandes jogos da Atlus, 4 grandes JRPGs ou RPGs aí né, dependendo da sua designação para esse tipo de jogo totalmente em português. Enquanto que a Nintendo ainda está tentando entender né, como que eles traduzem também seus jogos né, para o português. Tivemos ali poucos jogos né, lançados para eles, mas nada de tão relevante assim. Nível Atlus por exemplo, se fosse depender por exemplo da Nintendo de traduzir um Shin Megami Tensei 5 para o Nintendo Switch. Os usuários poderiam esperar sentado porque isso nunca iria acontecer. E com essa nova versão do jogo tivemos a tão aguardada localização oficial para o jogo. Galera, eu joguei mais ou menos ali umas 10 horas né, de gameplay desse novo Shin Megami Tensei. Não zerei, então vou dar aqui minhas primeiras impressões, falar um pouco do que eu achei do jogo. E também das principais novidades dessa nova versão que chega pela primeira vez para PC e também consoles da nova geração. Além é claro, do Nintendo Switch. A versão base dele, a primeira versão que foi lançada, estava presa no Nintendo Switch desde 2022. Essa versão não tinha Legendas em português e a Atlus resolveu lançar essa versão aprimorada, chamada de Vengeance, que introduz um novo arco. E esse vídeo aqui só é possível graças ao envio do jogo pela SEGA Brasil. Então muito obrigado aí a galera que apoia aqui o desenvolvimento de conteúdos e enviou a chave do jogo. E agora vamos começar aqui galera com as minhas impressões de Shin Megami Tensei 5. Se vale ou não a pena jogar ou dar uma chance para essa nova versão. Primeiro de tudo né galera, temos que começar falando dele, do Persona 3, que é um spin-off da franquia Shin Megami Tensei. Então Shin Megami Tensei já é bem mais antigo do que o Persona. E o jogo que fez mais sucesso foi Persona justamente por conta do sistema de relacionamento. Também tem batalha por turno, tem um sistemazinho ali bem interessante também de fusões. Mas quando você joga Shin Megami Tensei 5, você vê que o Persona acaba tendo bastante deficiência. Principalmente no que diz respeito ao sistema de combate e sistema de fusão. Porque em Shin Megami Tensei isso é bem mais complexo e bem mais interessante. Diria que se você quiser um jogo mais focado em batalhas, esse é Shin Megami Tensei. Se você quer um jogo mais focado em história, mais focado em desenvolvimento de personagem, esse jogo é Persona. Pelo menos foi isso que deu a entender quando eu joguei os dois games. Tanto Persona 3 Reload, como também agora o Shin Megami Tensei 5. E foram os dois primeiros jogos na frente dessas duas franquias renomadas. Eu tive a chance de jogar, não tinha jogado nenhum desses jogos antes. E tudo isso graças a boa e velha localização. Porque é muito diferente você jogar um game todo em inglês quando você pega para jogar ele todo localizado. Porque a experiência que você tem é totalmente diferente. É muito melhor você jogar o game em sua língua que você já domina do que em uma língua que você ainda está aprendendo. Ou que você não tem um domínio completo. Principalmente por conta das várias complexidades que tem os textos desses dois jogos. Em média você vai levar entre 70 e 80 horas para finalizar esse novo arco. Essa nova história do Shin Megami Tensei 5. Ele tem dois caminhos. Tanto o caminho da criação, que é o caminho do jogo original lançado lá em 2022. Sem mudanças muito bruscas no final e também no enredo do jogo. Apenas nas mecânicas e qualidade de vida. E também temos o caminho da vingança, que é o novo arco. Que de acordo com a Atlus, a partir da metade do jogo você vai começar a ver essas sutis. E também algumas diferenças bem impactantes que vão mudar completamente os finais da sua história. E logo no início você escolhe se você quer ir pelo caminho da criação ou ir pelo caminho da vingança. Eu escolhi o caminho da criação porque eu não tinha jogado o game original. Então é para ter a primeira experiência. E depois provavelmente, quando eu tiver um pouco mais de tempo, eu volto. Crio um outro save e inicio pelo caminho da vingança para ver essas novidades. Além desse novo caminho da vingança, também temos novas áreas, demônios e músicas. O sistema de batalha foi melhorado. E também novas experiências com uma maior exploração do mapa. Então tem muita coisa para você fazer no mapa. A primeira área do jogo, para você entender um pouco mais do jogo. Um pouco mais das mecânicas. Que é a área do deserto. Tem dois bosses para você enfrentar. Eu levei 10 horas. Então, o que eu considero ali ser tipo o pomar branco do The Witcher 3. Em Shin Megami Tensei, levou uma quantidade muito grande. Que é praticamente um jogo ali completo. E é apenas uma das áreas do jogo. E eu achei ela bem grande. Tem muita coisa para você fazer. Tem fazer grind. Tem missões secundárias. Tem muitos itens para você explorar no mapa. Vários demônios ali. Uma variedade muito boa de demônios para você tentar capturar. Ou até mesmo enfrentá-los para subir de nível. Então é a primeira área que diria que está bem interessante. É por isso que eu disse. Que se você gosta de combates. E esse jogo é para você. E principalmente combates por turnos. E esse é o estilo de combate que você vai encontrar em Shin Megami Tensei. Não é combate em tempo real. E se você é fã de jogos por turnos. Não deve deixar passar batido. Esse grande jogo lançado pela Atos. Também temos um novo modo extremo. Intitulado de Godborn. Não sei como é que vai ser traduzido aqui para o português. Porque eu não cheguei nessa parte. E esse modo é liberado depois de você terminar a campanha. Além desses novos modos de jogo. Temos um novo nível cap. Que foi aumentado de 99 para 150. Tem um nível razoável. Até porque o jogo pelo menos em determinado momento eu percebi. Que demora um pouquinho para você subir de nível. Eu acho que em 10 horas eu consegui pegar o nível 20 do personagem. E alguns níveis 19 com os demônios que estavam na party. Então para chegar no nível 99 vai demorar um pouquinho. Então a gente passou de 99 para 150. E vejam se também incluirá mais de 270 novos demônios. Alguns inéditos. Vários milagres que estão destravados através do consumo de glória. Que é tipo um item que você pega explorando um mapa. Em uns hexágonos que ficam brilhando pelo mapa. E você consegue consumir essa glória. E essa glória elas são utilizadas para destravar os milagres. A grande maioria é passiva. E algumas outras você consegue ativar para ter algum tipo de benefício. E esses milagres eles estão ligados inteiramente. A build que você monta com seu personagem principal. Então é bem interessante esse sistema. Que você consegue estar desbloqueando novas habilidades. Novas passivas. Para deixar a sua vida um pouco mais fácil durante a exploração do jogo. Além disso galera. Foi introduzida uma nova masmorra sagrada chamada de Shekhan. Ela é inédita na franquia e vai contar com uma atmosfera solene. Expandindo os níveis de desafios por dispositivos rotatórios. E também por anjos como obstáculos. Essa masmorra Shekhan ela está disponível apenas para quem começar o caminho da vingança. E o retorno do demônio verdadeiro. Que é uma DLC introduzida no jogo original. Ele vai fazer parte das atividades presentes em Visions. Mais de 50 outras melhorias de qualidade de vida foram incluídas nessa nova versão. Incluindo a possibilidade de você salvar quando e onde você quiser. As habilidades inatas foram adicionadas às listas de estatísticas dos demônios. E eles agora podem sinergizar com outros demônios para produzir efeitos poderosos. Por exemplo se você tem dois demônios do mesmo tipo. Ou demônios que se complementam ali. Que são da mesma digamos entre aspas espécie. Eles tem habilidades únicas que são desbloqueadas. Quando estão ali na mesma área ou na sua equipe. Também temos um local para você conversar. E interagir com os demônios. É tipo digamos ali um acampamento do Pokémon. Eles te chamam para esse local para conversar um pouco. Contar um pouco da história deles. E nesse papo eles te entregam itens. E até mesmo podem evoluir. Conforme eles vão ficando um pouco mais íntimos ali do personagem. Então alguns desses demônios. Eles ganham níveis. Ganham habilidades novas. Ganham novas passivas. Justamente por conta dessa interação. Então sempre estar voltando nesse local. Para você conversar e interagir com os demônios. Nesse acampamento. É muito interessante. Porque vai estar ligado também. Vai estar atrelado ali ao desenvolvimento da sua equipe. Então se você quer uma equipe um pouco mais forte. Estar sempre voltando ali. Pegando os itens deles. Fazendo com que eles evoluam. É sempre interessante. E também temos agora. Também introduzido no mapa. As variantes mais fortes de inimigos comuns. Eles vão aparecer ocasionalmente. Eles tem uma cor um pouco diferente. E essa variante digamos. Como se fossem as sombras raras. As sombras ali mais poderosas. Presente nas masmorras de persona. Então quando você vê um inimigo. Que está com a áurea meio vermelha. Você vai ter a certeza. Que ele é o inimigo mais forte ali. Presente naquela área. E vai te dar né. Mais experiência. E também mais dinheiro. Que é chamada de maca. No jogo que você serve para comprar itens. E também evoluir seus personagens. Fazer fusão. E até mesmo curar as enfermidades. Ou até mesmo recuperar a vida do seu personagem. Da sua party. Então esses inimigos. Eles são sempre interessantes de você batalhar. São inimigos um pouco mais difíceis. Do que os padrão. Mas vai te dar uma experiência relativamente boa. Além disso né galera. Foi introduzida mais side quests né. Que é sempre interessante. Você está fazendo essas side quests no jogo. Eu demorei mais né. Essas 10 horas no jogo. Justamente por conta. De estar finalizando praticamente. Todas as side quests presentes. Nessa primeira área. Então eu achei bem interessante. Algumas delas. Que te permite eles bloquear novas fusões. Mais poderosas. Fusões únicas. E também é claro. Te dar mais experiência. Para avançar um pouco mais na história. Porque os bosses do jogo. Eles praticamente te dão hit kill. Se você tem a fraqueza deles. E esse é um sistema. Que no início do jogo. Eu achei um pouco chato. Mas faz um pouco desse sentido. Por conta justamente. Que você precisa estar sempre atualizando. O seu personagem né. Que se chamaram de Narrobino. E esse personagem. Ele não tem habilidades únicas. Ele não tem habilidades ali. Exclusivas. As habilidades que você pega. E também as fraquezas. E resistências dele. Você pega dos seus demônios. Então você tem que ficar fazendo ali. As fusões. Sempre importante. E não se apegar. Aos demônios que você carrega na sua parede. Porque sempre tem demônios mais poderosos. E é claro. Uma das mecânicas mais interessantes. Que eu achei no jogo. É que quando você faz a fusão de dois. Desses demônios. Você pode estar escolhendo. As habilidades deles. E que eles carreguem né. Para o próximo demônio. Para o demônio que foi fundido. E isso também acaba deixando. Sempre demônios mais poderosos. Com aquelas habilidades que você realmente deseja. E é claro. Você também pode pegar. Essas habilidades né. Desde que elas não sejam exclusivas. Do demônio. Para o seu personagem principal. E isso entra também né. Nas batalhas. Porque alguns bosses. Se ele te atingir. Com a fraqueza dele. Ele te dá hit kill. Então. Você precisa estar tendo um nível de estratégia. Um pouco maior. Comparado a outros jogos de turnos. Principalmente né. Por exemplo. Pokémon. Jogamos. Querendo ou não. Shin Megami Tensei 5. Eu até mesmo acho que Pokémon né. Se inspirou. Nessas mecânicas de Shin Megami Tensei. Mas jogando os dois games agora né. Shin Megami Tensei. Em questão de mecânica de batalha por turno. Está muito. Mas muito. A frente. De Pokémon. O Pokémon praticamente não evolui né. Shin Megami Tensei. Tem sistema bacana. De sinergia. De fusão. Tem um sistema bacana também. De encontros. E você consegue capturar praticamente qualquer demônio. Não jogando uma Pokébola. Mas um sistema de conversa. Isso também achei. É bem interessante. Porque dependendo da sua conversa com o demônio. Ele pode querer ou não entrar. Na sua pare. E as vezes né. Dá certo. As vezes não dá certo. Você precisa batalhar. E é interessante né. Um sistema totalmente diferente. Daquilo que a gente. Para quem é acostumado a jogar Pokémon. Que simplesmente enfraquece. O inimigo jogar uma Pokébola. Shin Megami Tensei não. Você precisa ter lábia. Para convencer o demônio. A entrar na sua equipe. Infelizmente. Nem tudo é perfeito. Isso porque o jogo. Mesmo estando na nova geração. Ele ainda apresenta algumas texturas em baixa resolução. Principalmente as opções que foram disponibilizadas no PC. Para você melhorar né. A qualidade de textura. Ela está bem aquém. Do que foi entregue por exemplo. No Persona 3 Reload. Que inclusive tinha até Ray Tracing. Em Shin Megami Tensei e 5 Visions. Isso não está disponível. A gente ainda vê. Algumas texturas em baixa resolução. Muito serrilhado em algumas cutscenes. E leva né. A crer e também. Praticamente quase certeza. Que eles pegaram apenas as cutscenes ali. Do Nintendo Switch. E deram uma leve melhorada. Para não ficar com muito serrilhado. Mas mesmo assim. Ainda apresenta. Uma qualidade gráfica inferior. A outros jogos. Por exemplo. Do Persona 3 Reload. De lançado. Eu acho que até mesmo. Do próprio Persona 5. Royal né. Que foi lançado para PC. Com a qualidade gráfica. Do Shin Megami Tensei. Não me agradou muito. Mas tirando isso em consideração. Tem momentos que são bem bacanas né. Tem alguns cenários. E também alguns efeitos. De ataques. Bem interessantes. Ficou com uma textura bacana. Com alta resolução. Mas em alguns momentos. Você vai ver que. Nem tudo. Está com a mesma qualidade. Tem alguns pontos ali. Que passou a tiro. Do controle de qualidade. Da Atlus. Mas fora isso. É um baita jogo. Para quem curte combates. Por turnos. Para quem quer uma história interessante. Para quem gosta de uma gameplay diferenciada. E para quem quer principalmente. Conhecer. O Shin Megami Tensei né. O jogo que deu origem. Ao Persona. Joga em Shin Megami Tensei 5. É um baita jogo. E Atlus mais uma vez. Está de parabéns. Agora a gente esperar né. Que eles lancem também. Outros jogos traduzidos. Localizados aqui. Pelo nosso idioma. Que não fique. Apenas. Nesses quatro lançados. Agora em 2024. Que continuem lançando. Novas versões de jogos. Atualizados. E né. Quem sabe. Uns futuros updates aí. Para o Persona 5. Com o idioma português. Seria bem vindo. Mas por enquanto. É isso galera. Essas foram as minhas impressões. Se você já jogou. Shin Megami Tensei 5. Está disponível aí. No Nintendo Switch. PC. E também. Consoles da nova geração. Comente como foi sua experiência. Se você curtiu. Se você não curtiu. Se você já conhecia. Se você não conhecia. Ou se pretende dar uma chance. Mas é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.